Mas ele tá em outra posição já... E o Les devolveu! Ah, mas o dele foi quebrado! Mandou bem o Victor ali no fragmento A Laude vai se definir na distância e o Aspas Já tá em posição, o Saci tá varando todo mundo! Já levou dois jogadores! O Les já busca mais um! A Laude vai derrubando o gol! E empata o jogo! Isso! 12x12, vamo Laude! Vamo Laude, empata pra alegria dos brasileiros! Que roundaço! A Laude já imaginando...